Música Vamos lá Vou chamar mudinha ali pra fumar Cadê aquele cara Mudinha foi pra onde Vê que aquele doido tá Acena, acena, acena Não acena não, não acena não Vou contar uma história antes Quer que eu conte uma história? O que é isso? Quer que eu conte uma história? O que é isso? O que é isso? Eita, caralho Eita porra, eita porra, tá saindo é faísca, tá saindo é faísca, eita gago, é a mesma fruta da tua gago De novo gago puta que pariu Você barriu mesmo, eu comi, eu comi mesmo, eu comi mesmo, eu comi mesmo, você barriu mesmo, você barriu Amanhã, não, não, é barra pra tu, é barra pra tu Não, não, é tua, é tua Ah, tá, tá Não, é barra pra tu Princesa, ei princesa, não, não vou lhe roubar não Meu amigo tá ali olhando de longe, achou você uma gatinha Amiga ali ó Ai eu gostei Ela vai de padeza Ela vai de padeza Ela vai de padeza Sai de casa Ela vai de padeza Eu vou pegar ela Ela vai ver O Ramudinho falou pra lá Ela não viu ela de novo lá Ela sim Eu vou pegar ela de padeza Escolha aqui Ela mutou Não vai Vou pegar ela Vem ela Deixa lá Um Ou Ô meu Deus, bota aqui rapaz, bota aqui, vem cá rapaz Pô mandito, batendo na menina rapaz, batendo na menina, cadê a menina rapaz Batimeão, 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 batimeão